Entrando no Orquidário Flamindo Todo mundo com calor e ele tomando banho Nananazinha Oceano no Orquidário A tua filma, Nisse? Faz filmagem? Não quero ver nada, nem a laminha Mais gostou de a laminha Quem? Olha o patinho Esse é bonito, olha só Ai que lindo Galinha d'água isso ai? Não É? É Mas chama franguinho d'água Não é galinha que eles chamam assim né Franguinho d'água? Não é galinha? Não foi? Acho que é franguinho d'água Galinha d'água você já viu? Corria atrás das galinhas d'água pra pegar pra comer Ha 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 Tchau 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 Tchau